A anulação do estudo sobre a aprendizagem das crianças de Natura, que é intitulado por Será que as minhas crianças estão a aprender? É fruto da implementação do programa Tempo e Solução Aquino. Este programa avalia as competências de Natura, de contagem e cálculo das crianças dos 6, dos 7 e os 16 anos de idade. O que queremos trazer hoje é a resposta sobre se as nossas crianças estão a aprender. O que foi apurado, de facto, neste estudo é de que esta problemática de aprendizagem nas crianças é uma grande preocupação. Porque sentimos que as competências de leitura são baixas. O que foi apurado neste estudo? As competências de contagem e cálculo são baixas. Isto não foi feito apenas em um distrito, foi feito em todos os distritos da província de Natura. Estes resultados não são traduzidos apenas como constatações, meramente. O primeiro passo da facilidade pensa e julga que deve fazer para trazer a consciência sobre a gravidade do assunto e aprendizagem das crianças. Por forma a encontrar caminhos de resolver a mesma questão de forma conjunta. Nós sabemos e estamos conscientes de que a aprendizagem das crianças não é tarefa apenas do ministério de educação, não é tarefa do governo, mas é uma tarefa de cada um de nós. A todos os níveis, a cada um de nós, compete a responsabilidade para fazer com que o quadro que foi encontrado neste estudo se move. Assim esperamos, no futuro, que possamos, desta reflexão e de outra reflexão que vamos proporcionar a nível de todos os distritos em que estamos, começar a encontrar, primeiro trazer os desafios e encontrar caminhos em todos os níveis, a nível da escola, a nível dos conselhos de escola, a nível da província, a nível do distrito e a nível nacional. O que é que cada um de nós tem que fazer para ver mudada esta situação? E quantas crianças já foram abrangidas neste processo aqui? Cerca de 9 mil crianças foram abrangidas em todos os distritos e cerca de 360 famílias, que são abrigados familiares, que foram entrevistadas. O que apelo vai para todos? A todos, com respeito ao TPC, o programa TPC Moçambique vai deixar o TPC para cada um de nós. É preciso elevar a consciência da educação, com parte dos encarregados de todos. De que a educação é a base para as crianças, a amanhã seria alguma coisa, que assumamos esta educação não como tarefa do governo, mas como tarefa de todos. O governo compete, sim, a verificação do currículo, a legislação, a competência para os professores, dar esta competência aos professores, mas há mais fatos que é para além do currículo, da legislação, que cada um de nós como pai encarregado a educação tem que assumir para que as nossas crianças aprendam. O acompanhamento que é desta criança, se vai à escola, se chega na escola, quanto tempo de conversar, se volta a questionar por que a criança não tem o governo. E nós temos que dever de ir à escola e saber e perguntar por que é que as nossas crianças mesmas estudaram. Então, é preciso termos a consciência de que nós temos deveres para com a previsão das nossas crianças. Então, é preciso termos a consciência de que nós temos que fazer.